Mais um da série Foi Toco, a série Foi Toco, do canal Arte da Guerra, a sensacional série de gente que se acidenta nos Pirineus, cai de helicóptero na Austrália, morre em voo de teco-teco. Da série Foi Toco, não foi pica, nós temos hoje o chanceler Olaf Scholz que caiu enquanto estava correndo e apareceu com o rosto todo lanhado. Da série do canal Arte da Guerra, Foi Toco, Foi Toco, não foi outra coisa, Foi Toco, é um negócio realmente fantástico essa Europa, é surreal, o europeu deve ser o povo mais louco do mundo, né? General de 74 anos vai escalar o Pirineus, o velho aguarda vai fazer uma corrida e se arrebenta. Olha gente, eu vou ser sincero com vocês, eu, na minha época de TENEM, eu corria muito, sempre corri muito na vida, mas eu nunca arrebentei o rosto numa corrida. Já arrebentei o joelho, braço, perna, o rosto é a primeira vez que eu vejo, cara, é a primeira vez que eu vejo. Pois é, né, é meio esquisito essa história, mas enfim. Eu acho que foi Toco, mas... É, agora tem isso aí. Se o exército da Ucrânia... Eles são, são sempre ali. Se o exército da Ucrânia sobrevive ao inverno, o que você acha, Caboé? Qual que foi a pergunta? Desculpa. Se o exército da Ucrânia sobrevive ao inverno, ou será desmantelado? É, é difícil dizer, né? Eu acho que... Eu acho que muita gente já vai começar a forçar um acordo, né? Muita gente na Europa já tá... Mesmo nos Estados Unidos já tem quem... Quem acha que não vai mais pra frente essa guerra, não. Eu acho que nos Estados Unidos vão focar em outras coisas.